Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, professor Gabriel Rabello na área, espero que vocês estejam bem, né? Espero que tenham sido aprovados no exames suficientes, espero que estejam conseguindo clientes na contabilidade, espero que estejam realizando as suas vontades profissionais. E hoje a gente está aqui para falar sobre alguns livros que eu li recentemente e que eu acho que todo mundo que estuda ciências contábeis deveria ler. Alguns livros são relacionados à própria área contábil, outros não, tá? E eu vou relacionar top 5 livros que você precisa conhecer, tá? Mas antes de mais nada, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aqui em inscrever-se, tá? Vai ser muito bom ter você aqui conosco e você vai ficar por dentro de todas as nossas notícias que a gente tem aqui da área contábil, da área tributária, entre outros, beleza? Então vamos lá, vamos começar. O primeiro livro que eu acho que é muito importante que todos vocês leiam, ele se chama Warren Buffett e a análise de balanços, tá? Esse é um livro sobre investimentos. Eu já li praticamente todos os livros que você imaginar sobre investimentos. Investindo em ações para longo prazo, ações comuns, lucros extraordinários, li Investidor Inteligente. Todos os livros que você imaginar de investimentos eu já li ao longo dos últimos anos. Eu posso te dizer que para quem é formado em contabilidade e acredita em análise fundamentalista, quer entender como que a contabilidade ela se atrela aos investimentos, esse é um dos melhores livros que você pode ler, tá? Então o nome dele é Warren Buffett e análise de balanço. E ele vende na Amazon ali, acho que ele custa nem 30, 40 reais mais ou menos. É um livro rapidinho que você lê. E qual que é a vantagem dele? Ele mostra como o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da história, se não for o maior investidor de bolsa. Ele mostra quais são os critérios que ele utiliza baseado na contabilidade para que ele possa escolher as ações. O que ele avalia nas ações para que ele possa tomar o critério de comprar aquelas ações. Então é um livro muito interessante, principalmente para nós que estudamos análise das demonstrações contábeis ao longo das faculdades, que entendemos um pouco sobre capital circulante, sobre fluxo de caixa, sobre demonstração de resultado, entre outros. Então fica essa primeira recomendação, Warren Buffett e análise de balanços, tá? O próximo livro, que é um livro muito legal, que eu também já li, que eu chamo Carta aos Estudantes de Contabilidade, que foi escrito pelos professores do Fipecaf. E é um livro que conta a história, né? Como vocês sabem, os professores ali do manual do Fipecaf são os caras que Eliseu, Ari Osvaldo, esse pessoal, eles praticamente criaram a contabilidade aqui no Brasil, né? E são livros que contam basicamente as histórias de como eles se tornaram pessoas ali que começaram como professor, muitos foram universitários e tal, e como se tornaram grandes referências no cenário atual da contabilidade. Também é um livro bem curtinho, tá? Se eu não me engano é da editora GEM, vale muito a pena você ler e entender um pouquinho mais do cenário brasileiro na contabilidade, tá? Então fica a segunda dica. Primeiro, Warren Buffett e análise de balanços. Segunda, Carta aos Estudantes de Contabilidade, tá? A minha terceira dica para hoje, eu já fiz esse vídeo já, acho que no ano passado, tá? Ainda depois você pode dar uma olhada nessa primeira versão. Essa aqui já é uma versão atualizada. É um livro chamado Psicologia Financeira. Então esse livro eu acabei de ler agora em abril de 2023. Eu posso dizer que quando nós estamos falando de finanças, foi um dos melhores livros que eu já tive a oportunidade de ler. Então ele explica todo o nosso comportamento de medo, de ganância. Por que a gente cai em golpes de pirâmides? Por que a gente não consegue guardar? Por que as crises acontecem? Por que você deveria mudar sua mentalidade em relação ao dinheiro? Então é um livro muito interessante, muito interessante mesmo, que explica como você se comporta melhor em relação ao dinheiro. Como você deve fazer? O que você deve proceder? Como você pode se beneficiar do que realmente enriquece? Que são os juros compostos. Como você deve viver a sua vida em relação ao que você ganha? Como evitar ser uma pessoa totalmente endividada? Enfim, são conselhos valiosos que eu acho que valem muito a pena você ler. É um livro de duzentas e tantas páginas, mas as letras são bem grandes. Então você lê rapidinho. Eu li esse livro acho que em duas semanas. Eu tenho a meta esse ano de ler um livro a cada dois meses. Porque tem dois filhos, tem cachorro, tem família, tem não sei o que, tem empresa. Então eu não tenho muito tempo disponível. Um livro a cada dois anos é o que eu me comprometi. E esse foi o livro que eu li no segundo bimestre. O terceiro livro ainda é sobre investimentos, que eu acho que todo mundo que é da área contábil, que quer empreender, que quer entender sobre finanças, deveria ler. É um livro um pouco mais conceitual, um livro de história. É um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu falei no meu Instagram que Psicologia Financeira era o segundo melhor livro de finanças que eu tinha lido. Eu posso te dizer que O Homem Mais Rico da Babilônia é um primeiro. Ele conta a história, ele conta a história através sempre de uma metáfora sobre como você deve se comportar. Por que que às vezes as pessoas, algumas pessoas conseguem ficar risco. Ele tem uma história que marca muito, que ele fala assim, olha, tinha determinada pessoa, que eu li já há muitos anos esse livro, então não me lembro, que ela tinha diversos ovos, ela tinha uma cesta e ela sempre tinha alguma quantidade de ovos que a galinha colocava. E ela sempre pegava um ovo dessa galinha e colocava dentro da cesta. Sempre pegava um ovo dessa galinha e colocava dentro da cesta. Até que certo ponto, ela tinha tantos ovos dentro daquela cesta, que aquela cesta ela começou a transbordar. E é exatamente esse comportamento que se explica no livro inteiro, que é uma verdadeira lição. É um livro bem curto, muito divertido, leitura muito leve, muito boa. E eu acho que esse livro é um dos melhores livros que eu já li, inclusive. Já li muitas vezes Revolução dos Bichos, essas coisas, Pequeno Príncipe. Mas eu não vou nem falar desses, tá? Estou falando de livros mais ligados à contabilidade, de livros mais ligados à finança. Acho que o Homem Mais Rico da Babilônia traz lições valiosas para quem quer aprender sobre finanças, tá bom? Vamos para dois livros de empreendedorismo para você, contador, que quer se tornar um grande empreendedor. Eu sempre fui fascinado e sempre me encanta, assim, a história de pessoas que foram bem-sucedidas. Tanto que eu me tornei auditor fiscal, porque eu vi um auditor fiscal que tinha 27 anos, ele tinha um astra à época. Eu achava aquilo o máximo e eu queria ser parecido com ele. E aí eu fui lá e decidi começar a estudar. Então, depois que a gente criou a nossa empresa aqui, o Contabilidade Facilitada, hoje nós estamos chegando a quase 40 colaboradores aqui, pessoas que fazem com que a nossa empresa tenha essa qualidade que você vê. Depois que a gente criou o Contabilidade Facilitada, eu fui atrás das maiores referências, as melhores bibliografias sobre essa área. E um livro que eu li que foi muito legal, ele chama A Marca da Vitória. É do Phil Knight, né? Que é o fundador da Nike. Ele conta toda a história de como a Nike, né? Porque a gente pensa, olha, como que a Nike... Provavelmente você tem alguma coisa da Nike, nem que seja uma camisa, uma meia, um tênis. Ou você conhece, você vê pessoas, centenas de pessoas com coisas da Nike. E como que a Nike se tornou essa empresa que vale tantas centenas de bilhões de dólares? Como que alguém cria uma empresa que chega a esse porte? E esse livro conta exatamente isso. Eu sempre me interessei muito por ouvir histórias, por ler histórias de empreendedores, pra saber como que eles pensam. E esse livro é um livro também bem curto, chama A Marca da Vitória. E é um livro que vale muito a pena ler. É um livro que foi talvez um dos melhores livros que eu li sobre histórias de empreendedorismo, né? Tanto que o prefácio é do Warren Buffett. E ele fala que o Phil Knight era um ótimo contador de histórias, porque é um livro muito leve. E conta desde os primórdios da Nike, né? De como que era a questão de trazer os tênis lá importados e tal. Até todos os perrengues que ele passou até se tornar essa gigante que é hoje. E ele é um dos homens mais ricos aí dos Estados Unidos, beleza? O próximo livro, livro bônus, né? Então já foram nossos cinco livros. Warren Buffett, análise de balanços, carta aos estudantes de contabilidade, psicologia financeira. O homem mais rico da Babilônia, A Marca da Vitória. O próximo livro, livro bônus, é um livro muito bom que eu também li ainda nesse primeiro bimestre. Foi o primeiro livro que eu li esse ano. E o nome do livro é Dedique-se de Coração, tá? De Howard Schultz, né? É o fundador da Starbucks, pra quem não sabe. Eu sempre gostei muito de pegar o meu notebook, né? Quando eu vou ao shopping, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu shopping muitas vezes com a minha esposa lá no Barra Shopping. A gente morava na Barra da Tijuca. Ou no Village Mall, ali na Barra da Tijuca. E como eu sou meio avesso às compras, eu não gosto muito de ficar em shopping. Eu falo, vai lá, meu amor, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui no Starbucks. E sempre gostei muito de chegar ali e pedir um caramelo maquiato, um moca branco. E fico ali sentado, trabalhando. E sempre me impressionou. E logo que eu vi esse livro, Dedique-se de Coração com uma Sereia Gigante. Esse livro, ele me interessou bastante. Mas era um livro um pouco maior, mas ele é tão bom que eu li também muito rápido. Porque ele conta toda a história de como o Howard, né? Que é o fundador aí da Starbucks. Como que foi o processo de criar a Starbucks até toda a expansão. Até se tornar essa gigante que é hoje. Porque provavelmente, se você mora em uma capital grande, né? Ah, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Esses lugares todos têm Starbucks. E Starbucks, você vai nos Estados Unidos, tem duas em cada esquina. Não é uma em cada esquina, são duas em cada esquina. Então são centenas de milhares de lojas. E esse livro, ele conta a história de como... Ele não é um livro técnico, é um livro de história. De como ela foi criada até se tornar o que é hoje, tá? Então esse era o livro bônus que eu queria trazer pra vocês. Pode escolher qualquer um desses livros que eu falei, se você ainda não leu. Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Eu tenho várias outras sugestões aqui, que eu li nos últimos anos também. Mas por enquanto, fica com esses que são livros de leitura leve, leitura boa, né? E é isso. Comenta aqui pra gente que outro livro você colocaria nessa lista. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí